E aí, pessoal, as mudanças radicais no Grêmio 2022 e 2023. Separei alguns pontos pra gente conversar e entender o tamanho, a distância destes dois Grêmios. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Mas agora o recado é da Golden Brasil. Pra você que está com dificuldade de ver rendimentos na poupança, em CDBs, você tem a opção do Mercado Milionário de Minérios. Contrate. Golden Brasil tenha contratos de minérios pra lucrar todos os meses. Conheça. Através do WhatsApp você tem todos os contatos com a Golden Brasil e ali você vai entender um pouco mais do mercado de minérios e desses rendimentos. Contrate. Golden Brasil. Compre contrato de minérios e tenha lucratividade todos os meses. Gente, uma das maneiras da gente entender a realidade, a distância, o que aconteceu do ano passado pra esse ano, é fazer comparações. Eu separei algumas partidas que falam do engajamento do torcedor, que falam do resultado do jogo, que falam da escalação. E a partir daí a gente começa a ler as distâncias de 2022 e de 2023. O Grêmio tem amanhã a sua estreia no Campeonato Gaúcho, 16 e 30, contra o Caxias. E eu separei um jogo que poderia ser ou pode ser tratado com a mesma grandeza. Grêmio e Juventude no Campeonato Gaúcho de 2022. Aí é que a gente entende que a gente começa a compreender as distâncias de um e outro. O Grêmio teve pouco mais de 15 mil torcedores no jogo contra o Juventude em 2022. O jogo que marcou a demissão, a demissão de Wagner Mancini do comando técnico. O Juventude empatou com o Grêmio em 1x1, saiu ganhando o jogo no final do primeiro tempo, e o Grêmio empatou o jogo no final com o gol do Nicolas, meio sem querer, ele chutou, o goleiro não entendeu se era um cruzamento ou se ele tinha chutado. E o Grêmio ali empatava o jogo pra depois, em seguida, demitir o treinador Wagner Mancini, que curiosamente foi o treinador que estava com o Grêmio no rebaixamento, assim como o departamento de futebol, então comandado pelo Denis Abraão. O Grêmio começou aquele jogo com o Breno, na zaga tivemos Orejuela, Jeromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa. Se a gente pegar isso aqui como base, nós temos Diogo Barbosa é o lateral esquerdo reserva, Bruno Alves é o zagueiro que em tese reserva, Jeromel é titular, Breno é titular, Orejuela no segundo tempo deu lugar a Rodrigues, que ali fazia uma improvisação de lateral. Depois o Diogo Barbosa deu espaço pro Nicolas, que inclusive foi o cara que fez o gol. O meio campo do Grêmio começou com o meio campo que caiu. Começou com Tiago Santos e Lucas Silva. Depois Lucas Silva deu lugar a Vijaçante, que é titular hoje. Aí o 10 centralizado era o poderoso Benítez, que deu lugar a Rildo já pro final do jogo. Janderson, Diego Souza e Ferreira. Isso mesmo. Ferreira. Aí depois o Ferreira, que acabou lesionando naquele jogo, deu lugar ao Gabriel Silva. O Grêmio que naquele momento trocaria o treinador, iria pro Roger e o Roger conquistaria o Campeonato Gaúcho, mudando algumas coisas, revelando, por exemplo, jogadores como o Bitelo, como o próprio Elias, que foi fundamental na conquista do Campeonato Gaúcho. Essa foi a estrutura em um jogo que eu peguei como base, como base pra gente comparar com o que tá acontecendo hoje. Eu começo com o engajamento. O Grêmio talvez tenha, no jogo do centenário, o mesmo número de torcedores que teve na sua casa. Isso mesmo. Talvez o Grêmio tenha o mesmo número de torcedores. Começa por aí. Depois disso, tu vai pro time. E o time, curiosamente, tu vai dizer, poxa, não é tão diferente. Hoje o Grêmio tem Breno, tem Fábio, tem o Bruno Alves, tem Walter Kahneman e tem Reinaldo. Breno e Bruno Alves, jogaram aquela partida. O meio campo, o Grêmio vai ter Vijaçante e Pepe, considerando praticamente o mesmo time. Naquele jogo, o Grêmio teve Vijaçante, que é verdade, entrou depois, mas teve. O Grêmio, se tiver a liberação de Cristaldo, joga Cristaldo. Se não, joga Bitelo, que entrou depois. O Grêmio pode ter Campas, mas na frente o Grêmio vai ter Ferreira, que também esteve naquele jogo. Só que aí o Grêmio vai ter lá na frente Luizito Soares e não o Diego Souza, que foi o centroavante naquela partida Aqui a gente começa a entender as diferenças mas a gente vai pra uma maior ou duas maiores O Grêmio ali tinha Romildo e Denis Abraão. Hoje o Grêmio tem Alberto Guerra e tem Paulo Calef E aí começa a diferença do que nós estamos falando Aqui começa a diferença O ânimo mudou A realidade mudou E agora a gente vai pro ponto que me parece mais importante Talvez não tão importante como o episódio de Luiz Soares em relação a Diego Souza, mas muito ou tão importante como esse Wagner Mancini versus Renato Portaluppi Aqui uma diferença anímica Uma diferença abismal E que escancara os erros anteriores Quando se compara essas duas realidades se entende o tamanho da dificuldade que o Grêmio enfrentou A insistência no Grêmio com o Mancini A insistência do Grêmio com aquela forma morna de ver futebol Que inclusive correu o risco de não subir depois Mas que naquele momento dava um claro indicativo de que o Grêmio não deveria ter dado continuidade a nada O Grêmio deveria ter tirado Denis Abraão O Grêmio deveria ter tirado o Mancini O Grêmio deveria ter trocado tudo Como trocou agora Porque o que fez Alberto Guerra? Alberto Guerra trocou Alberto Guerra entrou e disse Vamos apagar aquela história Vamos refazer Vamos fazer outra história E a partir daí tudo modifica Claro que tu tem a figura do Luiz Soares que deu esse ambiente todo favorável ao Grêmio Mas é preciso sempre lembrar e eu fiz questão de pegar esse jogo que pra mim é pontual e que compara com o jogo do Caxias pra gente ficar muito atento às grandes mudanças propostas pelo Grêmio A mudança de ambiente de autoestima de jogadores de treinador e obviamente de todo o contexto do torcedor que é o que mais importa O torcedor do Grêmio pode ter certeza o Grêmio mudou e isso já merece muito a nossa valorização César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no Youtube E aí Obrigado.